São 10 repetições no Leg Press. Finalizando o Leg Press, nas 10 repetições, você vai realizar o agachamento. Um Dumbbell. Dumbbell de 9kg. Apenas 8 repetições de agachamento. A base alinhada com os ombros, 8 repetições. O total de Leg Press, juntamente com o agachamento, são 10 hauls. 10 repetições Leg Press e 8 no agachamento. Estou trabalhando em quadríceps com 17,5kg. Duas plaquinhas. Feito às 12, você vai vir para a prancha. A prancha você vai contar 10 segundos na cabeça. Lembra de alinhar o cotovelo com os seus ombros. Glúteos apertados. 5 rounds. Apenas 5 rounds. 12, mais...